Fora o trabalho que não é necessário encargar o turismo e a agricultura nesse setor primário, somente a remarcar publicamente na imprensa, que também há diferentes reclamas e que também tem diferentes interrogantes e perguntas, e agora nós queremos que os dois necessários aqui, o responsável, o manejo, aclarar no parlamento o que está acontecendo para os cidadãos agora confrontar com cartas no estándar e com a nossa banda, com a nossa raça e a nossa raça, que não tem que reparar, que em todo caso, nós estamos fazendo uma prova que não está usando o terreno conforme a que nós conhecemos, que não há prova na nossa, que não tem o terreno será que o homem reina, que o cura, que não tem vestido que está criando e que não tem agricultura fazendo o terreno. Agora, eu comprei, eu vou mostrar também que não há cobrança de outra gente, que não há nome, mas adressa de outra gente, que não está vivo ou que não está o terreno. Então, tem algo, tem uma preocupação, uma equivocação, eu não sei o que está passando, mas em todo caso, eu não sei se não concerni, explicar o que é o manejo e não mesmo clarificar o que está passando. A lei está prescribida, eu vou mandar uma avaliação de antemano, eu não vou desolver o acordo, então eu não vou fazer um sistema de... Olha, aí estamos aqui, é que eu vou buscar o seu direito, então eu quero que nós se o que nós fizemos, é que eu vou precisar observar o Código Civil que eu fiz, que eu mando em rebreio que estou dizendo que é uma avaliação para mim, então se a avaliça, eu vou colocar aqui, se o terreno nós estamos em... Se ele chegar em um quadro, que segundo eu vou colocar na carta para o seu caso, eu vou colocar quatro motivos, um standard brief, então, debiado a vice-persona, o terreno agora dissolvi, o terreno praticamente agora quita. Então, eu estou contente, sim, eu sempre acho que eu busco o positivo, ele me estende a ministra, sim, porque a nós, como parlamento, a ministra da governança está a controlar, e o departamento está fazendo trabalho, a gente está a respeitar, sim, a ministra, eu sou o responsável, eu estou dando uma explicação ao parlamento, o que o seu manejo está, e o que eu posso fazer bem ou menos bom. Então, eu estou contente, sim, de tente, se está parte positiva, eu sempre estou buscando um turno de semana de medaia positiva, eu estou contente com o departamento concernido, está abrindo para corrigir em caso individual, e em todo caso, nós há um par de não, que seguramente nós vamos corrigir, que não está abrindo para sentar na mesa, para corrigir qualquer coisa que não vai, que não vai menos bom. Então, se está parte positiva, então, na final do dia, que nós, como fracção, nem o parlamento, como representante, e o povo que logra estar, que se tem algo, vai faltar, então, o cidadão, que não ser representado no parlamento, com o seu direito, a reclamar no parlamento, e com esse poder corrigir, com esse poder corrigir, e com esse poder, agradecer, com a instância, com o departamento, que não deve, abrir, para sentar na mesa, e seguramente, isso não, que há bem acudido, que não é na Projusticia, Fundação Projusticia, que tem de lei, que nós, agora, manda não, que é prova, que não mostra a nós, para não vai atender, que instância concerne, mas de nós, também, nós, como parlamentar, nós, que quer, para, e, para, delinear o seu manejo, aclarear o seu manejo, entre outros, para que nós, não está, observando, o que está prescrevido, nos códigos civis, como nós, manda um warning, para nós. E aí,